...restaurante. Queria ir almoçar aqui um restaurante chinês, mas estou na dúvida se tem aquela massa xaomim igual à massa que costuma ter no restaurante chinês da minha rua. Portanto, estava aqui a pensar, se calhar o que eu faço é pedir restaurante chinês para entregar aqui no restaurante chinês. É capaz de dar. Se deu com pizza, dá com comida chinesa, não é? Doutor, bom dia. Doutor, bom dia. Desculpe, eu queria pedir chinês. Só vai mudar a morada. Hoje é uma morada diferente? Sim. Portanto, queria um crepe e queria depois uma xaomim de gambas. Um xaomim de gambas, sim. Queria uma sopa de milho também. Uma sopa de milho? Sim, ok. Além de preferir dinheiro, muito banco? Vou pagar com 20. 20 euros, tudo bem. 50 minutos mais ou menos. Muito obrigado então. Nada, nada, Deus me abençoe. Até já, até já, obrigado, até já. Vamos a isto. Portanto, agora é só ir aqui para o chinês e esperar que venha a comida chinesa. vale que é cedo. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Olá, posso lhe pedir uma água sem gás? Sim. Fresca, só a sabor. Pode ser? Obrigado. Pronto, agora é esperar que venha o entregar. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O senhor das entregas estava a achar estranho trazer a comida chinesa para um restaurante chinês, portanto ligou-me. Desculpe. É normal, mas pronto. É diferente. A cebolinha, o pantano e o molho desse. O pantano. O molho? Exatamente. Agora, 17,85. Estou para achar estranho isto aqui, é um pouquinho isto. Pois, mas é... É porque eu não sei se eles têm a massa... Ah, ok. Obrigado, sim. Obrigado, obrigado. Eu não sei se eles têm a massa igual... A esta que eu costumo comer. Eu devia ter trazido talheres de casa. Estou a beber uma água, posso sujar um talher, colar o problema. Vem. Esta é muito boa. Eu vendeu isto na rua. Com isto tudo, eu ganhei umas caixinhas. Desculpe, quanta que é a água? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Pronto. Obrigado. Pronto. Pronto. Obrigado.